Olá, bom dia, eu sou o senhor dos caras, hoje a gente está na Rapa do Mestre Álvaro, como sempre, vamos começar um rolê sozinho hoje, para fazer um reconhecimento aí, tem os dois lugares que a gente já está devendo passar e até agora nada, vou entrar no mato ainda, estou no pé do morro, aqui é a entrada da trilha no pé da pirâmide, a pirâmide fica pelo lado de Furnas, à esquerda de quem sobe pelo vale de Furnas, estou no topo da pedra, aí para baixo é o caminho de quem vem de Furnas, está até pegando um fogozinho ali embaixo, porque a turma está cozinhando, é isso aí pessoal, só para dar uma ideia do visual aqui, a gente vai tentar chegar em dois lugares inéditos hoje, vamos ver se tudo dá certo, se a gente consegue fazer um vídeo legal na sequência, muito obrigado, valeu.